Máquina de pastel. Por que que alguém compra máquina de pastel na China? Eu não sei, eu comprei e hoje nós vamos testar ela. Assim, de certa forma, não é bem uma máquina de pastel, né? É uma máquina de dumpling. Que é? Que é um pastel com outro nome. Ela parece ser bem simples, já fiz unboxing dela no... No canal. Mas eu tô um pouco preocupado com uma coisa. Esse aqui é o tamanho da rolha de pastel. Ah, é quase o tamanho. Pô, é o tamanho. É o tamanho, né? Basicamente, a gente vai forrar a massa ali em cima, colocar os ingredientes e fazer isso aqui. E isso, teoricamente, seria o suficiente pra fazer o pastel. Pra começar, eu vou começar leve. Um pouquinho de queijo. Vamos botar um temperinho? Ai, deixa eu ver como tá aí dentro. Olha como é que tá. E pastel de carne não costuma ter queijo, né? Só carne. É, pastel de carne, só carne. Vamos colocar a carne aqui. Nada impede você de inovar. É, não. Se der certo, eu vou inovar. Um pouquinho de tomate. Eu acho que vai dar certo. Eu posso dar um tapaço? Eu posso dar um tapaço? Tu vai destruir a máquina. Vai cair o pastel, vai dar um... Eu acho que vai dar certo. Eu acho que não vai selar. Eu acho que vai dar bom. Vai, Bruno. Que isso? Fica duro. É porque tem recheio. Pera, pera. Solta. 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 Olha. Selou? Não selou do jeito que eu achei que fosse selar. Ó, eu já percebi uma... Meu Deus. Ainda é grande, cara. Olha o tantão de massa que sobra. Ó, mas calma lá. Eu vou tentar fazer o quê? Colocar aqui. Ok? Vou colocar mais uma. Cara, isso aqui tá que nem aquele pastel de feira? Onde eu coloco... Onde tem pouco recheio, mas tem um pastelzão? Não. Tá bom a quantidade, não tá? Só um pouquinho. Só pra dar aquela agradada. Não dá, gente. Desculpa. Tem que ter um verdinho, um pontinho de tomate só aqui. Agora não fecha mais. Esse verdinho foi muito. E aí? Agora deu mais confiante. Caraca, Bruno! Tem que ser devagarzinho. Você acha que o problema foi esse? Eu acho. Eu acho que sim. Aqui não fechou mesmo, não. Nem marcou a massa. Toma! Talvez você esteja certa. Algumas coisas, Bruno, necessitam de delicadeza. Ok. Frango e bacon pode ser bom. Colocando aqui o queijinho. Um pouquinho. Tem que ser menos. Só uma pluma. Só uma pluma. Só uma pluminha. Bequinho. No outro. No outro... Queijo, frango e cebola. Colocar aqui um gorgonzola. Um verdinho. Vamos lá. Ai, será que está fechando? Nossa, foi tão direitinho. Foi mesmo, né? Cara, ó. Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar dar uma boa... Uma boa fofada aqui. Queijinho. Um queijinho. A base de tudo. Bacon. Tomate. O bom é que é tão pouquinho de cada. Dois milhos. Vou usar ainda. Nesse aqui eu vou usar. Colocar carne e frango. Caramba. Bota cebola. Um tequinho de cebola, vai. Um quadradinho. Tem certeza que você vai dar certo? Hum, está bem bonito, hein? Está, né? Lá vai, hein? Saiu? Saiu, né? Mas eu acho que esse da ponta não só o juristinho, porque a borda... Aqui, ó. Ah. Ah, vai finalizar. Isso a máquina não faz. Isso a máquina não faz. A gente pode fazer um teste. Tira a massa, vai. Tira a massa. Vai, Isa. Ah, eu já fiz pastel de plástico. Calma aí. Vai, vou botar uma assim. Porra. Vou pegar a outra. Isso, isso. Vai fazendo a outra. Como é que você tira? Fiz a outra. Vai, bota aqui. Já vai tirando a outra. Caraca, vai ser... Expresso. Então, é essa a minha dúvida. Ah, se ele é rápido. Eu acho que vai, hein? Você vai fazer de quê? Você vai fazer de quê? Sei lá. Tô tacando queijo e coisas. Então, a parada aqui é a seguinte. Já entendemos qual que é o esquema. Tem que ter duas pessoas. Não, chega de pastel, Isa. Ah, só mais um agora. Tá bom. Se tiver duas pessoas, você consegue fazer em atacado. Devagar, devagar. Sutilmente, Bruno. Ih, esse aqui estourou. Por isso que a gente tem aqui, ó. Mais um. Fazer bem aqui no cantinho. Esse aqui estourou sem chance de salvação. Ah, não. Vou salvar. Vai salvar? Vou ficar bonitinho, hein? Salvei. Ai, que bonito. Esse vai ser premiado com gorgonzola. Ai, eu quero esse. Se você tiver sorte, tu vai ter. Peraí, que sorte. Ficou lindo. Ficou lindo, né? Ó. É, a partir do momento que são duas pessoas fazendo e, talvez, se a massa de pastel fosse um pouquinho menor, isso vale muito a pena pra preparar pastel pra festas e outros tipos de eventos. Com certeza. Concorda? Vamos fritar agora e ver o resultado desse... Dessa geringonça, desse troço aqui. Já voltamos. Vamos agora fritar o nosso pastelzão. Vamos lá. Tentar colocar tudo junto. Lembrando que eu só selei com um garfo duas, tá? Então, lá vai. Aqui você salvou, não vai não, Bruno? Aqui o quê? Salvei a trouxa? É. Vai. Meu Deus, fritou. Tá pronto. Tá muito quente. É bom que é rápido. Cara, foi literalmente 10 segundos. Não precisa nem de corte durante a fritura. Quero ver quem vai comer isso aqui. Por quê? Porque olha isso. Ah, é um mini pastel. Acho que eu nunca fritei pastel tão rápido assim. Eu também não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Já baixou o fogo? Eu já desliguei o fogo. Eu acho que a gente tem que provar os pastéis, né, Bruno? Cara, tem pastel pra cacete. Ah, vocês querem provar pastel? E a pizza de pastel que eu gravei sozinho? Quem tava aqui pra provar? Nossa, espírito. Você mandou a gente ir embora só pra gravar sozinho, eu, hein? Mandei vocês embora porque tava tarde. Obrigada. E deu certo o vídeo. Não, eu gravei muito melhor sozinho. Quer gravar sozinho? Não, hoje eu vou ficar de boa assim. Pela gente, né? Só pra vocês. Vamos lá, tá frito. Com certeza tá frito. Cara, esse esse, olha só. Esse tá lindo, né? Tá de liga crocança. Esse tá direitinho. Não vazou nada. Esse não... Caraca. Esse faltou recheio. Opa. Esse tem recheio? Tem. Todos tem. Eu gostei desse. Parece que é interessante. Tu gostou desse, né? Gostei. Nossa, fritou muito mesmo. Um crocante. Massa de pastel frita. Nada de novo sob o sol. Carne. Vamos provar, Roca. Eu nunca vi ele tirando um fone tão rápido na minha vida. Eu acho que o óleo tava tão quente que não deu tempo de vazar. Do queijo derreter? Ah, de vazar? Não, vaza... É, porque a massa já sela. Acho que vaza muito rápido. Ficou muito fido. Cadê Isa? Eu gosto do pastel mais queimadinho. Ficou bom. Ficou bom a coisa? Derreteu o queijo? Derreteu. Nossa. Ficou bom. Eu não vou saber falar pra vocês de que que a gente pegou. Porque eu saí colocando. Quando a Isa vem, então, a gente preparou 10 em 5 minutos. Hum! Você pegou de gorgonzola? Não, derreteu amanhã só. Porque a gente derreteu direitinho. Então, a máquina funciona e é boa. Ela só tem um problema. A massa é grande demais. Caraca, mano. Deixa eu pegar um aqui. Esse aqui foi com... Ó. Ó, licença. Esse daqui foi com a máquina. Ele ficou um pouquinho aberto. Ele abriu. Você pegou pra mim? Não, tá aqui. Ah, tá. Você não queria o queimadinho? Quero. Eu gosto. Olha só. Entra óleo. Gostou? Ficou bom? Nada, né? Não, óleo nenhum. Esse aqui eu não vou comer, não. Deixa eu provar. Deixa eu ir provar. Ele tem um monte de pastel. Ele quer escolher o meu. Tá bom. Hum, cebolinha. Hum. Hum. O pastel é muito bom, né? Eu gosto de um pastel. O queijo tá escorrendo aqui, não é óleo. É óleo do queijo. Hum. É, eu vou pegar o outro pra ter certeza que fechou. Ai, meu Deus. Tadinho. Tá meio magrinho esse. Tá tipo eu. Hum. Bom. Aprovado? Milagrosamente tá aprovada a máquina de pastel. Então ainda vai dar ela? Não. Eu comi... Eu tenho certeza. Aham. Não fechou todos não, ó. É, né? Esse primeiro... Isso aqui é uma máquina de pastel, Isa? Oi? Isso aqui é uma máquina de pastel? Hum. Quem sabe, né? Bom. Então, a questão aqui é a seguinte. Eu estava enganado. A máquina realmente, ela sela. Faz sentido ela não grudar na hora que você bate aqui. Pelo simples fato de que, apesar da massa de pastel ser fina. Quando você faz isso daqui, ela cria uma camada. E esse espaço é o suficiente pra poder fazer a selagem da maquininha. Então, cara, tá aprovado. A gente que errou no tamanho da massa e tem que se adaptar à quantidade de itens. Mas pra fazer em atacado, né? Fazer um monte de pastel ao mesmo tempo, super aprovado. Só recomendo ter duas pessoas juntos. Assim, sabe o que você pode fazer? Pegar uma bancada tipo essa aqui. Isso aqui tá limpo, tá, gente? Apesar de poroso, tá limpo. Pegar a bancada, já espalhar todas as massas aqui, entendeu? E aí, tira do plástico, né? Só pega a massa, pom, pom. Lembra, não dá o porradão. Como é que é? Não pode fazer? Não pode fazer assim. Tem que fazer como? E é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal e assiste esse vídeo daqui. Um beijo. Tchau.